No lugar onde eu nasci, tão bonito lá, tão pequenino As pessoas amam o mar, construíram um submarino Fizeram chuvi, fizeram chuvi, mar e no amarelo Fizeram chuvi, fizeram chuvi, mar e no amarelo No mundo depois do almoço, no fundo da pança, bom macarrão As pessoas vão pro sube, no fundo do mar, a digestão Dingerindo chuvi, digerindo chuvi, mar e no amarelo Dingerindo chuvi, digerindo chuvi, mar e no amarelo Se a URSS no celular, resolverei bombardear Corre, corre, minha gente, contra o sube afundar Afunda no chuvi, afunda no chuvi, mar e no amarelo Afunda no chuvi, afunda no chuvi, mar e no amarelo Uma bomba sem querer cair bem no meio do sube Meu amor, me dá um beijo, um abraço Tchau, e glube, 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 gl No lugar onde eu nasci, tão bonito, lá tão pequenino As pessoas amam o mar, construíram submarino Me amigo depois do almoço, no fundo da panta, bomba, carro Pessoas vão pro subfundo do mar de gestão Se a urna ser o ar, resolverem bombardear Corre, corre minha gente, vamos pro sul Se uma bomba sem querer, cair no meio do sul O meu amor me dá um beijo, um abraço, tchau, tchau, YouTube, Blue Antes esqueçam do meu amor, de quem mais te amou Sempre foi o teu amor, que minha alma aqueceu O meu amor me dá um beijo, um abraço, tchau, 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 tchau E aí 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 E aí